Amigos e amigas da Nova TV, canal 14. O telespectador acompanha imagens do Motonic da Nova TV, imagens de Midiano Muro, estamos em frente ao Hospital Raul Sertã. O telespectador acompanha a máquina, a draga, trabalhando no Rio Bengalas a fim de colocar a canalização da estação de tratamento. Midiano Muro, na escuta, nós estamos acompanhando imagens das máquinas que estão a serviço da água de Nova Friburgo a fim de realizar a estação de tratamento. Traga todas as informações do local, Midiano Muro. Afirmativo, Marconi, alguns motoristas, condutores do nosso município entraram em contato com a Nova TV buscando explicações do porquê do trânsito difícil num horário que não é o horário de pico, aqui próximo ao Raul Sertã e toda a extensão que começa em duas pedras, indo em sentido ao centro da cidade. Então nós fizemos as imagens para demonstrar que a água de Nova Friburgo, como você mesmo colocou, está fazendo uma obra dentro do Rio Bengalas visando colocar tubos para que esses tubos conduzam o esgoto até duas pedras onde está sendo construída mais uma estação de tratamento de esgoto. Então, devido a essa obra, o trânsito se torna lento nesse ponto. Nós sabemos que em horários de pico, na parte da manhã, na hora do almoço e a partir das cinco horas o trânsito é bastante difícil nesse ponto, no centro da cidade. Mas nesse momento também, por causa da obra, o trânsito se torna lento. Os motoristas, é claro, têm a paciência, respeitam esses profissionais. Alguns até perguntam, questionam a questão da canalização dessas águas porque eles acham que devido ao nível, como é que essa água vai se movimentar até a estação? Se será usado algum tipo de bomba, algum mecanismo para puxar essa água porque toda a canalização está sendo colocada de maneira reta, sem nenhum tipo de declive e a condição é que muitas residências vão despejar os seus resíduos nesses canos então muitos motoristas perguntam, se perguntam se vai ser um trabalho que vai gerar resultados porque a impressão que se tem é que a água vai ficar acumulada dentro desses tubos e não irá ter força suficiente para chegar até duas pedras. Nós acreditamos, né Marconi, que a Águas de Nova Friburgo é uma empresa responsável e com certeza não vai fazer um serviço visando prejudicar a si e a população. É, mesmo, até porque existe um corpo de engenheiros na Águas de Nova Friburgo naturalmente é feito todo um estudo, um cálculo, bem como a questão do nível ainda que se tenha essa, vamos dizer assim, essa pseudo impressão mas de qualquer forma há um declive uma vez que as águas do Rio Bengala se dirigem para a região norte e nisso, querendo ou não, ela tem o caimento acredito eu, Midiano Muro, tendo em vista que a Águas de Nova Friburgo é uma empresa ligada a um grupo maior, que existem outras empresas em outros estados então não deve ser a primeira vez que eles estão fazendo essa questão da estação de tratamento a gente fica na torcida, uma vez que o tratamento do Rio Bengala é um desejo de toda a população de Nova Friburgo a fim de diminuir o impacto ambiental produzido por todos nós no Rio Bengala a gente espera que um dia a gente possa voltar a ver peixes a ver esse rio límpido e que a população possa, de fato, usufruir da beleza natural do rio bem como que possa ser um atrativo de turista a gente sabe que isso vai levar tempo, mas de qualquer forma é preciso sonhar para um dia atingir o objetivo, Midiano Muro é, realmente, esse é um desejo de todos nós no que diz respeito ao Rio Bengala a sua despoluição, a sua limpeza, ou pelo menos minimizar os impactos gerados por nós em relação ao Rio, né? e com certeza buscando uma qualidade de vida melhor para todos em nosso município e para aqueles também que acreditam no município, que vieram viver aqui em Nova Friburgo que montaram suas empresas, para os futuros também investidores que querem vir para Nova Friburgo então, toda e qualquer empresa, sendo privada ou pública, deve sempre visar exercer as suas funções de maneira responsável, gerando melhorias para todos Agora, Midiano Muro, é importante explicitar que nós tivemos fortes chuvas em janeiro havia um questionamento se a instalação desses tubos iria suportar a pressão a corrente do Rio Bengala, mas, ao que parece, suportou, Midiano Muro É verdade, Marconi, nos pontos onde esses canos existiam, como em Olaria e também no Paissandu nada de grave aconteceu, não houve rompimentos, enfim, não houve nenhuma espécie de problema e nós rogamos que esse trabalho continue sendo feito com qualidade, com segurança para que futuras chuvas não venham a gerar problemas maiores envolvendo essas tubulações Lembramos ao telespectador que nosso telefone é 2522-9058 Anote o nosso site www.novatvfriburgo.com.br Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz Música 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 Música